doutoria do senador José Serra, o que é a PLS 261? Nada mais é do que uma permissão, a tentativa, na verdade, de permissão que a iniciativa privada construa e opere ferrovias com autorização do governo federal. Isso é muito importante, porque existem N fornecedores ao longo do Brasil, que são espalhados em norte a sul, leste a oeste, e esses fornecedores poderão criar ramais ferroviários de sua autoria com investimento próprio e que estarão fazendo conexões com malhas ferroviárias já existentes. Essa conexão autorizada pelo governo federal vai construir, vai dar manutenção, vai sofrer a responsabilidade de manter aquela linha em estado de circulação, conforme a NTT hoje é a agência que regula o estado de conservação das ferrovias nacionais, número de acidentes, enfim. M índices são verificados pela NTT, essas empresas ou esses produtores independentes com capital efetivo elevado, eles poderão fazer esse investimento. Eu acho isso fundamental para que a gente possa realmente destravar o que a gente chama de short line no Brasil, são pequenas ferrovias. Eu acho que isso é fundamental para o crescimento do país. E, fechando a parte de futuro, eu acredito que nós temos ainda alguns projetos ferroviários a serem colocados em papel. Não sei se até 2022 o governo conseguirá, mas eu acredito que isso deverá sair. Nós estamos falando do ferroviário norte de São Paulo, espero que venha com a renovação da MRS. Nós estamos falando da terceira parte da FICO, ligando o Lucas à Vilena, em Rondônia. Nós temos a ferrovia norte-sul, a parte extremo-sul, que é importante ligar a Sailândia ao porto de Barcarena. Isso aí faria com que nós tivéssemos uma saída pelo norte do país, mais uma saída. A recuperação da ferroeste, existe a possibilidade, foi comentado na semana retrasada, que talvez essa linha ferroeste do Paraná, específica do estado do Paraná, avance para o Mato Grosso do Sul, chegue também ao porto de Paranaguá e ela pode vir a ser concessionada. Ou seja, hoje ela é uma ferrovia do estado e ela poderia vir a ser uma ferrovia federal concessionada a partir da regulação da NTT. E, por último, a ferrovia do Pantanal. Ela vai pegar a cidade de Estrela do Oeste, que é o ponto final da ferrovia norte-sul, e ligar Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Então, são projetos realmente que engrandecem muito o país, faz com que a nossa malha ferroviária possa estar espalhada por todos os estados do Brasil, norte a sul, leste a UF, e com que a nossa economia possa efetivamente crescer, desenvolver. Eu acho que é isso o panorama, de uma forma geral, que o Ministério do Oeste do Sul tem trabalhado e a gente concorda plenamente com isso, porque já são aproximadamente 18 anos trabalhando com ferrovia, só nos últimos 10 anos atuando em Brasília, no governo federal, junto com a Valec, agora com o Delit, para que a gente possa realmente um dia, quem sabe, ver aí o nosso país recheado de malha ferroviária, transportando para cima e para baixo todas as nossas cargas. Está ok? Muito obrigado, Silvio, pela oportunidade. Espero que todos tenham gostado aí da explanação. Está sem som, Silvio. Você está sem som, o microfone está travado. Nós é que agradecemos, doutor Rafael, todas essas notícias que você nos traz, essa visão da rede ferroviária brasileira, tanto atual quanto futura, e você trouxe uma informação muito boa para nós árbitros, para nós arbitralistas, melhor dizendo até, que é essa, que 2021, 2022, o governo vai implementar a questão do trabalho na infraestrutura, vai voltar a desenvolver a infraestrutura no país. Então, de acordo com o decreto 10.025, o mercado para o árbitro, o mercado para as câmeras de arbitragem, ela tende a crescer muito, e por isso é que nesse ciclo de palestra nós estamos debatendo a arbitragem na administração pública, e hoje nós estamos trazendo a sociedade para nos informar da situação, como está sendo conduzida a infraestrutura no país. Nós tivemos a visão da aeroportuária com a doutora Thais, agora de forma excelente, a visão das ferrovias, do desenvolvimento da rede ferroviária no país. E agora nós vamos trazer o doutor Luiz Afonso Delgado Assad para uma outra visão, que é a visão do empresário, ele é administrador, é sócio da construtora Mevito, Construções e Comércio Limitada, e ele é presidente da Associação Brasiliense de Construtores, a ASBRACO. O doutor Afonso, a palavra é do senhor. Obrigado, Silvio, bom dia a todos, além de bom dia, Marco, bom dia, Thais, bom dia, Rafael, e cumprimento todos os presentes nessa live através do nosso advogado, Rafael Barbosa, nosso advogado e consultor aqui, que é nosso advogado e consultor da ASBRACO aqui, ASBRACO e do SinuscomDF. Além de presidente da ASBRACO, eu sou vice-presidente da Federação das Indústrias de Brasília e também vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E escutar o doutor Rafael fazer essa explanação sobre ferrovia é música para os nossos ouvidos, porque o setor está ávido por isso, por esses projetos de infraestrutura, o que preocupa um pouco o setor é os grupos estrangeiros entraram e as empresas brasileiras virem a reboque disso, a gente tem que criar algum mecanismo, não é proteção de mercado, não, mas é que as empresas têm uma participação, que as empresas são brasileiras, investem aqui e geram emprego aqui, então a gente tem que trabalhar um pouco por isso. Com relação à arbitragem da conversa que eu tive com o Silvio, o setor é totalmente favorável à arbitragem, eu acho que a arbitragem é uma forma de você agilizar as coisas, as relações entre o público e o privado, e eu acho que isso é interessante. O que preocupa a gente, principalmente a ASBRACO, a nossa composição de associados aqui é para basicamente de empresas de micro, pequeno e médio porte, algumas de médio e outras, a maioria pequena e micro. E o que acontece? Essas empresas hoje não têm acesso à arbitragem, nós temos que criar esse acesso. Quando você coloca os grandes grupos, os grandes contratos na área de aviação, de infraestrutura de aviação, infraestrutura ferroviária, infraestrutura rodoviária, já vem nos contratos essa linha da arbitragem. E os pequenos e os médios, que representam hoje 95% das empresas brasileiras na área de construção civil, 95%, isso é um estudo da SEBIC, que nós temos aqui 3%, 2,5% de média e 1% de grandes empresas, entendeu? Então, com o problema que houve da Lava Jato, que foi causado pelos grandes grupos, muitos grupos se desfizeram e criaram pequenas empresas menores, mas com infraestrutura teca muito boa. Então, o que nós sentimos na arbitragem hoje? É que nós não temos esse acesso, entendeu? Fala-se muito, mas acaba que o pequeno não tem acesso, o médio não tem acesso. Não sei se é por causa de custos, a gente está aqui para debater e discutir isso. Então, essa é a dificuldade do acesso. Como a doutora Thais colocou, realmente 13% a 15% de obras são obras públicas no país, a gente tem essa visão, mas a maioria são creches, escolas, pequenas rodovias, 1, 2, 5, 10 quilômetros. Aqui em Brasília mesmo tem uma quantidade de obras que você trabalha na faixa de 6 quilômetros de uma pista de uma cidade, ou 1 quilômetro de uma pista de uma cidade para outra, coisas pequenas, que não são volumes que assustam como as ferrovias, mas que podem ser usados como arbitragem, que podem usar a arbitragem para dirimir os conflitos. Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho. E o que a gente briga muito é que se cumpra a lei, infelizmente no Brasil, criar uma arbitragem para reequilíbrio de contrato, está bem claro na 8666, artigo 65, está bem claro o reequilíbrio, o fato do Príncipe. Tivemos agora, o doutor Rafael deve saber disso, a SEBI que ganhou essa semana, sexta-feira, se não me engano, doutor Rafael, eu não sei se a data foi essa, eu recebi um, eu estava fora de Brasília, ganhou o reequilíbrio de contrato do asfalto de 2018 para cá. A Petrobras fez 100% de aumento do preço do asfalto. E o DENIT, não, nós não vamos reequilibrar, mas tem que reequilibrar. Quem criou o aumento do preço do asfalto foi o único fornecedor de asfalto no país. Quer dizer, então, esse tipo de ação é que a gente está na lei e as pessoas não fazem, e não fazem porque tem uma pressão no TCU, tem uma pressão do órgão controlador e acabam prejudicando as empresas. Quer dizer, tinha documentos, relatórios da Petrobras aumentando o preço, e o DENIT não foi, o que teve que fazer? Não houve uma arbitragem, a SEBIC foi, entrou com a ação, inclusive a Asbraco assinou, autorizando a entrar com essa ação, porque algumas empresas nossas aqui fazem serviço para o DENIT, e acabou que não houve esse reequilíbrio. E está na lei, está na lei, isso que eu falo, o reajustamento está na lei. Quer dizer, o que vocês são aqui, eu sei que eu tenho uma quantidade imensa de advogados aqui assistindo, e às vezes as coisas estão na lei e os órgãos não cumprem. Aí qual o medo que eu tenho da arbitragem hoje? Para o pequeno e o médio empresário. Decidimos, fazemos uma arbitragem, aí vem o órgão controlador e fala assim, não, eu não concordo com isso, e derruba a arbitragem. Aí derruba a relação que houve, uma relação sadia entre as partes, aí vem o órgão controlador e derruba o negócio. Nada contra os órgãos controladores, eles têm que existir, mas tem que se respeitar essa relação. Então isso gera preocupação para a gente. Eu conto um caso recente aqui, houve uma empresa que fez, foi feito lá, o órgão levantou um problema que ela teve numa obra que ela fez, de edificação, foi feito um grupo de trabalho dentro do órgão, aquelas comissões de auditoria, a empresa apresentou, fez a defesa, a auditoria conferiu tudo, encaminhou para o tribunal, o tribunal concordou, de repente vem outra pessoa dentro do tribunal, falou assim, não, não concordamos com nada disso, vamos abrir uma nova auditoria para a empresa. Então essas ações hoje, essa insegurança jurídica nos processos hoje no Brasil, do modo geral, é que assustam as empresas. Infelizmente, a gente passa por isso no Brasil. Nós nos esforçamos aqui, todos nós aqui concordamos e pensamos no mesmo rumo, que isso vem resolver. Mas aí depois vem um terceiro, um quarto, ah, isso não pode, isso não pode acontecer. Por exemplo, a nova lei de licitação. Eu estava com o conselheiro do Tribunal de Contas do DF, que ele faz parte do Conselho Nacional de Conselheiros do Tribunal de Contas. Ele falou, Afonso, é um absurdo mexer na 8666, que é uma lei boa, mas precisa fazer, tem que atualizar a 8666, para criar uma nova lei de licitações. A 8666, se não me engano, vocês têm mais experiência que eu, tem 86 artigos. criaram uma nova lei com 160 artigos. Quer dizer, bagunçaram tudo, voltaram a lei sem perna e cabeça, dentro da Câmara fizeram uma colcha de retalho. Gente, pega a 8666, ela esclarece bem o reajustamento, ela esclarece bem o reequilíbrio, ela esclarece bem o aditivo contratual. Está bem claro. Agora, você tem que modernizar. Pega a 8666, é só dar uma modernizada nela. Mas não, em função das confusões que houveram, que não foram causadas pelos pequenos nem médios empresários desse país, entendeu? Comigo, pequenos e médios empresários desse país, não causaram essa confusão na construção civil e fizeram uma lei cheia de retalho que não vai funcionar. Entendeu? É a minha visão do estudo, das reuniões que eu participei na Câmara através da SEBI. Então, o que nós queremos hoje? com o apoio da OAB, que é fundamental. Outro dia, eu estive com o presidente da OAB e conversamos isso, que o setor da construção tem que estar mais próximo de vocês para a gente debater esses assuntos, bater e conversar e arrumar meios para que a gente consiga ter esse equilíbrio nos contratos. Com isso vai sair a rodovia, com isso vai sair a ferrovia, vão sair os portos, o problema aeroviário de concessão de aeroporto, as concessões no Mãe Gerais vão sair, porque essas grandes obras, concordo com o Rafael, essas obras vão gerar uma série de negócios em regiões que vão abarcar os pequenos empresários. Então, é isso que nós temos que trabalhar junto com a OAB, um trabalho de vocês que é extremamente importante para a gente construir esse processo. Por exemplo, está aqui, você tem a lei 10.192, que fala sobre o reajustamento. aí o que aconteceu? Um procurador, com todo o respeito da procuradoria, eu conto é o chão de fábrica, gente, quando eu falo as coisas, eu conto o que a gente sofre aqui diariamente. Um procurador aqui do DF misturou reequilíbrio com reajustamento. Aí pronto, aí falou que a empresa é obrigada a pedir reajustamento, ela não tem que pedir reajustamento. O reajustamento é por apostilamento e após 12 meses. É uma coisa natural, não tem que ficar o cara fazendo carta, abrir um processo para pedir reajustamento. Essa burocracia que realmente irrita o empresário, irrita o pequeno empresário. Entendeu? Então, é isso que nós temos que trabalhar junto com vocês. Eu agradeço demais ao Silvio essa participação. Minha participação é singela, eu procuro passar o que nós sofremos aqui diariamente, o que acontece hoje e o que desanima o empresário a investir. O empresário, às vezes, o cara está num pique, nós estávamos num pique excelente para 2020, como o doutor Rafael colocou, a gente estava num pique excelente para o país crescer, que a gente estava todo mundo animado e, de repente, há essa paralisação que o setor não parou. O governador Ibanez, aqui em Brasília, deixou claro, toquem as obras, gerem emprego. E nós continuamos tocando as obras, continuamos trabalhando. Então, eu agradeço a minha participação por alguns comentários aqui simples que eu fiz e eu acho que a gente pode aumentar esse leque, fazendo um trabalho para atingir o pequeno empresário nessa arbitragem, nessa relação de arbitragem com casos mais concretos. O que está na lei, gente, vamos cumprir a lei. O que está fora da lei, teve que aumentar uma obra, teve que fazer alguma coisa que está fora do contrato, aí você faz uma arbitragem e sai com uma solução para que a obra possa sair, porque o pior prejuízo hoje no país é a obra parada. Nós temos um estudo na SEBIC, tem 14 mil obras paradas. Dessas 14 mil obras paradas, são mais de 180 bilhões de reais hoje, Brasil afora. aquelas creches malucas que fizeram de plástico, é umas coisas doidas que fizeram nesse período e a gente realmente aqui em Brasília a gente combateu isso e nenhuma creche de plástico foi feita aqui em Brasília, porque é um absurdo isso, é um PVC com concreto dentro. Nós combatemos isso aqui e conseguimos derrubar porque é inconcebível isso e tanto é que tem várias dessas obras paradas Brasil afora. Então, a ASBRACO está à disposição da UAB, de vocês, para a gente sentar para discutir a arbitragem. A arbitragem é fundamental para que a gente agilize os contratos administrativos da relação que a gente governa. Muito obrigado, obrigado a todos e estou à disposição de vocês para falar do chão de fábrica. Estou falando que a gente sofre diariamente aqui. Obrigado. está sem som, Silvio, está sem som de novo. Doutor Afonso, nós agradecemos muito a presença do senhor e foram importantes esses esclarecimentos, essa visão que o empresário tem, tanto da contratação com a administração pública, quanto da arbitragem. O senhor disse, por exemplo, que o pequeno empresário, ele não tem acesso à arbitragem. a gente entende que as grandes câmaras, por exemplo, elas procuram os grandes empresários, elas têm como cliente os grandes empresários. Agora, nós temos as pequenas câmaras também, então, esse medo que o senhor disse que o empresário tem da arbitragem, ele é comum principalmente no pequeno empresário, sim, porque tem-se uma ideia de que o custo da arbitragem é muito alto, mas não é. Se for considerar os custos de uma ação judicial e o custo de um procedimento arbitral, o procedimento arbitral é muito inferior a um processo judicial. Isso aí é coisas que, conforme disse, nós podemos debater, nós colocamos a nossa comissão à disposição do senhor, de repente, a gente pode até fazer algumas palestras aí na associação para que a gente possa esclarecer as vantagens que existem para o empresário de optar por um procedimento arbitral. mas a gente agradece muito e vamos continuar as nossas palestras com o doutor Marco Antônio Rochael, que é um nosso conhecido da comissão de arbitragem, já foi membro da comissão de arbitragem em administrações anteriores e um grande defensor e incentivador da arbitragem e hoje ele é diretor de pós-graduação da faculdade Inspirar, advogado também, árbitro internacional e vamos ouvir a respeito do que ele tem a dizer sobre os cursos de infraestrutura que estão sendo promovidos. Doutor Marco Antônio, a palavra é sua. Muito obrigado, doutor Silvio. Estão todos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Obrigado, doutor Silvio, eu agradeço. Doutor Silvio, presidente da nossa comissão da UAB, de Métodos Adequados, como nos sugere a Resolução 125 de 2010 do CNJ, é um método adequado, melhor do que métodos alternativos para que a sociedade possa encontrar meio e solucionar suas disputas. Então, o nome é bem oportuno, eu agradeço o convite, agradeço também poder compartilhar a mesa com doutor Luiz Afonso, o professor Rafael, a doutora Thaís, e dá para ver pela colocação dos participantes que me antecederam, alguns problemas e o panorama pelo qual o Brasil passa, principalmente no setor de infraestrutura e construção. Eu sou entusiasta da arbitragem, fico muito animado em poder estar participando nesse evento porque a arbitragem tem certas características, eu vou colocar algumas para vocês, e parece que é uma ideia que historicamente foi criada, um modelo que foi criado que parece que ele sempre se ajusta em determinadas situações, parece que ela foi criada exatamente para aquilo. aqui no Brasil, ali na década de 90, algumas pessoas começaram, alguns profissionais arbitralistas começaram a tratar da arbitragem de modo a contribuir para que uma lei de arbitragem no Brasil fosse editada. A arbitragem já era prevista na legislação brasileira há muito tempo, o Código de Processo Civil, antes ao Código de 73, o nosso Código Comercial. A arbitragem já era prevista, mas não era muito utilizada, mas na década de 90, alguns entusiastas da arbitragem começaram a trabalhar para que uma lei de arbitragem surgisse, e o trabalho era árduo, parecia que seria mais um voo da galinha, que não ia decolar, mas hoje, felizmente, a gente vê que é praticamente um voo de um albatroso. A arbitragem já colocou o Brasil, se a gente for pesquisar no cenário mundial, a arbitragem colocou o Brasil como um dos principais atuantes em arbitragem pelo mundo. A principal Câmara de Arbitragem, CCI, em Paris, ela tem o Brasil como um dos primeiros colocados, então isso é uma vitória para quem lá atrás começou a trabalhar em prol dessa atuação. A arbitragem, internacionalmente falando, e o setor de infraestrutura aqui tratado, ele tem conexão inafastável com o setor internacional. a arbitragem é o principal modelo de solução de controvérsias no cenário internacional. Se a gente fosse ilustrar, se Marco Polo lá no século XIII, se fosse correr o mundo para encontrar contratos internacionais que não tivessem cláusula de arbitragem, ele ia voltar da viagem e o livro dele de viagens de Marco Polo não ia ter página nenhuma, só ia ter cláusula de arbitragem, praticamente. Então, assim, a arbitragem é o modelo por excelência de solução de controvérsias no cenário internacional e ela se encaixa perfeitamente para algumas características dela. A gente não tem como abordá-las todas aqui, mas, por exemplo, o mercado de açúcar, você tem a Sugar Association of London, se você for fazer comércio com açúcar, você tem uma associação internacional específica para isso, que trabalha com cláusula padrão para isso. A International Cotton Association, mercado de algodão, você também tem cláusulas padronizadas para poder trabalhar com isso. O GAFTA, que trata do comércio de grãos, por exemplo, tapioca, enfim, você também tem cláusulas padronizadas para poder trabalhar com isso. O mercado marítimo, em Londres, você tem a London Maritime Arbitrators Association, que trata de questões marítimas, cláusulas padrão também. E qual é a principal cláusula padrão que todas essas associações trazem para a gente? A cláusula de arbitragem, dentre várias outras. Por quê? Porque é um cenário onde os players ali estão lidando com aquele assunto, assunto açúcar, assunto algodão, assunto grãos, assunto questões marítimas, há árbitros também inteirados com o assunto, normas criadas para funcionar para aquele ambiente. E é o que vai acontecer também no cenário de infraestrutura. Você tem algumas características desse mercado gigante e complexo que vão exigir um conhecimento específico para isso. E a arbitragem é o modelo principal para que você possa colocar o Brasil como centro e você ter a atração também de parceiros internacionais. se você, por exemplo, recebe uma visita de uma Xemandefer, que é uma gigante de ferrovia lá da Suíça. A primeira pergunta que ela vai querer saber é, vocês estão trabalhando com arbitragem? A gente vai dizer sim. Ela vai falar, então a gente pode conversar. Por quê? Porque é um modelo por excelência e que funciona para a gente resolver esses conflitos. Inúmeros conflitos podem surgir no setor de infraestrutura. Imagine você colocar algum problema perante o judiciário e que vai levar 10, 15 anos, 20 anos para ter uma solução. Onde fica o resultado daquele contrato, daquela concessão que tinha um objetivo a cumprir e que está esperando uma decisão judicial de 10 anos, 15 anos, e o investimento que foi feito. Para o investidor, o objetivo do contrato é chegar no fim do contrato. Não é o foco muito na obrigação e direito de cada um. As obrigações do contrato é chegar na finalidade do contrato. E você chega na finalidade do contrato andando e resolvendo as controvérsias e passando por cima de obstáculos para atingir esse grande objetivo. O judiciário se mostrou, seja por estar abarrotado de demandas, seja também por uma falta de especialização dos magistrados em questões muito específicas, ele se mostrou inapto a contribuir para esse andamento de projetos como os de infraestrutura. O professor Rafael colocou a questão do desenvolvimento que o setor, por exemplo, ferroviário vai implementar no Brasil, na economia, no PIB. Eu sempre digo que a arbitragem é sinônimo de desenvolvimento, porque ela também traz uma segurança. Ela acelera os conflitos que normalmente a gente tem historicamente como sendo demorados no judiciário, ela acelera esse procedimento e dá segurança também às partes. Por quê? Porque a convenção de arbitragem coloca os participantes do conflito num ambiente onde a decisão que vai ser atingida por arbitragem é uma decisão definitiva e com validade tal como a decisão proferida pelo poder judiciário. E o que é melhor ainda, como os árbitros, para quem não é muito familiarizado com a arbitragem, os árbitros são escolhidos pelas partes. Então, uma parte do litígio escolhe um especialista de sua confiança. Por exemplo, a administração pública num caso de infraestrutura vai escolher também o seu árbitro e esses dois árbitros vão escolher um terceiro. São pessoas escolhidas de confiança e exatamente por isso a decisão que esses árbitros vão tomar é feita exatamente por quem escolheu esses árbitros. Eu não vou recorrer de alguém de minha confiança que está decidindo exatamente o que eu quero ouvir, mesmo que essa decisão não seja aquela que eu estaria esperando. Porque normalmente o seu direito que você coloca, você imagina que você tem aquele direito e vai receber uma prestação do julgador com base naquilo. Mas, enfim, ela dá uma segurança também. Essa segurança no Brasil ela vem sendo reforçada pelo nosso STJ, pelo Tribunal de Contas da União, depois de uma decisão do STJ em 2012 sobre assuntos relacionados a reequilíbrio econômico-financeiro envolvendo o poder público de relatoria da ministra Nancy Andrigue, o TCU já começou a mudar o seu posicionamento sobre a admissão de arbitragem para questões de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, tal como foi colocado pela doutora Thais, que é um dos itens no nosso decreto 10.025, para que haja como autorizar, como elemento autorizado pela lei para que seja resolvido por arbitragem. O decreto, até puxando um, aproveitando que eu mencionei, o decreto ele é muito feliz em enumerar as situações que podem ser resolvidas por arbitragem quando se envolve o poder público, como por exemplo o reequilíbrio econômico-financeiro, mas no chapô do artigo você tem lá dizendo, dentre outros, então se alguém teria o receio de que o decreto ao enumerar aquelas alíneas de hipóteses poderiam ser submetidas à arbitragem, seriam números clausos, o caput já nos diz que é meramente números apertos, você tem outras situações que o caso concreto vai dizer que poderiam ser solucionados por arbitragem, então, e os hábitos vão ter competência para identificar aquele litígio que é, que detém essa arbitrabilidade objetiva. A segurança vem também, o decreto foi muito feliz nisso, a escolha dos árbitros também vai ser observada na questão, por exemplo, de conflito de interesses e você vê uma menção específica no decreto 10.025 de setembro do ano passado que essa área de análise do impedimento, suspensão de árbitros, questão de conflito de interesse vai seguir inclusive diretrizes internacionais e aqui a gente tem que mencionar as guidelines, as diretrizes da IBA que é uma associação internacional que envolve árbitros, sociedades de advogados é lá dos Estados Unidos em que há revisado desde 2014 se não me engano diretrizes para você poder trabalhar com essa questão de impedimento suspeição de atos para que a decisão por eles proferida não corra o risco de ser anulada inclusive tem uma lista vermelha nessas diretrizes onde há situações que a parte não pode renunciar aquilo que poderia ser uma suspensão então assim o decreto você mostra que ele foi pensado por pessoas que entendem o cenário da arbitragem de modo a tornar segura a escolha da arbitragem que vai exatamente colocar manter a dinâmica dos problemas de infraestrutura e quando você começa a trabalhar com a arbitragem você traz diversas situações que também são do meio desse cenário complexo que para a infraestrutura eu posso mencionar os dispute boards que vão acontecer antes de um litígio ser solucionado por arbitragem por um corpo ali formado por engenheiros por peritos que vão estar acompanhando a dinâmica da infraestrutura então se a gente observar eu acho que o entusiasmo do nosso ministro Tarcísio de infraestrutura a gente vê esse entusiasmo também porque ele sabe que a despeito de ser a infraestrutura um cenário gigante e complexo onde é inevitável que venham a acontecer problemas e conflitos que vão precisar ser resolvidos você para ali para resolver aquilo eu tenho certeza que esse entusiasmo dele desse desenvolvimento só é tamanho porque a gente tem uma possibilidade do uso da arbitragem como modelo de solução de controvérsias né existe algumas questões muito específicas também que a gente pode destacar né que até diferenciam o mundo internacional que seria no judiciário do mundo de arbitragem quando a gente tem alguns aspectos assim que envolvem temas complexos é comum você utilizar normas de regras aplicáveis aos contratos para poder solucionar o litígio e na arbitragem você tem assim um meio mais aguçado se é que a gente pode dizer de compreender as necessidades de um contrato que está sendo analisado né para poder proferir uma decisão que é aquela esperada pelas partes tem um exemplo clássico que eu uso é muito bom aqui por conta da parte de construção a gente o professor Rafael falou da parte de engenharia estamos aqui com o doutor Luiz Afonso das Braco houve um caso de uma de uma fábrica que lá na Escócia que era de propriedade de uma empresa inglesa e foi feito um contrato para que a construção daquela fábrica fosse transformada num depósito né e só que foi utilizado para essa construção um modelo dos institutos dos arquitetos reais de Londres né um instituto que envolve esses arquitetos e o modelo de cláusula padrão foi utilizado por essa esse instituto de Londres mas alguém do cenário judiciário do judiciário internacional observando por exemplo uma aplicação de lei ao contrato poderia dizer como o caso do Brasil né que no artigo nono a gente diz que a lei aplicável vai ser aquela de onde o contrato foi celebrado ou se o bem a ser manuseado está localizado em determinado local você vai usar por exemplo a lei daquele local tem um microfone aí ativado então assim numa condição normal de julgamento de um caso desse dessa fábrica na Escócia a lei brasileira diria vamos aplicar a lei onde o contrato foi celebrado o elemento de conexão uma conexão geográfica mas se isso estiver numa arbitragem a conexão não vai ser geográfica a conexão vai ser legal então ao invés de ser aplicada a norma por exemplo da Escócia porque o contrato lá foi assinado e a fábrica estaria localizada na Escócia percebeu-se na formulação do contrato que ela usava padrões do Instituto dos Arquitetos Reais de Londres ou seja a lei que o árbitro aplicaria seria a lei inglesa entendeu então assim é muito mais afinada a solução e o tratamento das questões quando você tem arbitragem e o objetivo é exatamente esse arbitragem é sinônimo de desenvolvimento e segurança e ela se mostra a cada dia muito mais apta a atender aos anseios dessas contratações e o poder público com a edição do decreto 10.025 ele vem ao encontro exatamente desse desenvolvimento que ele está querendo construir as câmaras precisam estar preparadas para poder dar operação as câmaras de arbitragem precisam estar preparadas para dar operação a isso a câmara de conciliação e arbitragem da GU é a responsável pelo credenciamento dessas câmaras o próprio decreto definiu alguns itens para que essas câmaras possam se credenciar essa é outra discussão que não cabe aqui discutia-se se era necessário por exemplo licitação para poder o poder público escolher uma câmara isso já vem sendo superado ainda tem uma discussão mas enfim não há aqui tempo para a gente discutir isso mais aprofundadamente mas o decreto você vê que ele se preocupou em deixar a arbitragem no que ela precisa ter realmente para poder funcionar então eu fico muito animado com esse cenário o desenvolvimento vai acontecer os litígios vão ocorrer mas a arbitragem vai estar preparada para solucionar isso conforme esperado até para poder finalizar o doutor Luiz Afonso colocou essas questões dos pequenos os pequenos empresários a arbitragem ela vem trabalhando também com o que a gente vem chamando de arbitragem expedita que é como se fosse a gente não chama assim mas como se fosse um juizado especial para pequenas causas então há um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto para que os pequenos os menores os pequenos empresários médias empresas possam ter acesso ao sistema arbitral e com segurança porque uma vez prevista a convenção de arbitragem a decisão vai ser proferida por um árbitro e essa discussão não tem como não tem por que ser derrubada pelo judiciário porque o STJ vem confirmando a competência dos árbitros para julgarem as demandas quando existe no contrato uma uma cláusula de arbitragem então eu fico feliz em estar falando por último aqui nesse painel até porque a cláusula de arbitragem é a midnight clause é aquela última que fica lá depois que você já discutiu tudo para poder fazer o desfecho do contrato então assim como cláusula da meia-noite eu quero colocar que a arbitragem é segura ela favorece o desenvolvimento ela tem que ser difundida e assim os advogados eles precisam a gente está aqui dentro da UAB os advogados precisam estar preparados porque um dia o cliente vai bater lá na porta do escritório e não necessariamente é para que o advogado vá advogar na causa quem sabe quem sabe o advogado não está sendo chamado para ser nomeado como árbitro então a arbitragem tem essa mágica também ela coloca o advogado como juiz inclusive não só como advogado da parte então é interessante que os advogados também busquem uma qualificação no direito material e como o doutor Silvio falou por exemplo o professor Rafael é professor da área de engenharia e na faculdade inspirada há um curso por exemplo da área de ferrovias então alguém qualificado em ferrovias poderá ser chamado para ser árbitro funcionar como árbitro num litígio que envolva infraestrutura e ferrovia então a qualificação dos advogados falando aqui na UAB é imprescindível para que eles ampliem o leque de atuação não só como advogado das partes mas também como eventualmente árbitros especializados especialistas vão ser indicados pelas partes por conta de seu notório conhecimento a funcionar numa câmara de arbitragem ou numa arbitragem ad hoc como mencionou a doutora Thais para solucionar um litígio eu acho que eu queria falar muito mais mas eu acho que deu para ter uma noção do que a arbitragem pode contribuir para o nosso cenário o cenário brasileiro e eu agradeço a oportunidade e fico por aqui Silvio o áudio está desligado todas as vezes doutor Marcos doutor Marco Antônio nós somos muito grato por sua participação nesse evento e essa visão que você trouxe da arbitragem realmente foi fantástica porque nós como estamos trazendo a sociedade para conhecer um pouco da arbitragem na verdade para mim foi uma aula de arbitragem principalmente quando você trouxe para a gente também a visão internacional da arbitragem sou muito grato por sua participação e antes de dar prosseguimento eu queria agradecer a presença da doutora Andréa Saboia que é advogada da Terra Cap uma das empresas do 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 gdf né que trabalha com infraestrutura também e ela é coordenadora das comissões da OAB e secretária adjunta da OAB doutora quer falar alguma coisa para nós bem bom dia a todos e todas eu gostaria somente de parabenizar a comissão né por esse grande debate com todos esses especialistas Thais Afonso Marco Antônio Rafael realmente para a ordem é uma grande honra poder ser anfitriã desse debate tão importante e só gostaria também de acrescentar que nesse ano né o Conselho Federal da OAB editou né o provimento 196 que permite a atuação da advocacia em paralelo com a conciliação a mediação e a arbitragem então é um grande avanço para a advocacia então esse provimento é recente é desse ano de 2020 e eu concordo com todos que esse é um ramo que precisa ser explorado precisa de aperfeiçoamento em todas as relações né como eu atuo muito na área relacionada regularização fundiária então a gente aplica muito a conciliação e a mediação né mas a arbitragem também deve seguir como uma primeira opção assim como já foi posto que no cenário internacional é assim que se desenvolve em grandes projetos então mais uma vez Silvio só parabenizá-lo mesmo e a todos os que estão participando aqui ao vivo né todos os participantes e também registrar que esse webinar vai ficar disponível no YouTube da OAB então vai ficar gravado e posteriormente então a gente deve difundir para toda a comunidade jurídica então é isso um abraço a todos e obrigada A gente aqui agradece doutora Andréia por sua presença sua participação aqui desde o início eu tenho observando e aguardando uma oportunidade para que a gente pudesse ouvir mas voltando então aos nossos palestrantes eu gostaria de perguntar se tem algum dos palestrantes que queira fazer pergunta para para outro palestrante alguém? Eu gostaria de fazer o Thaís desculpa pode fazer Thaís fica à vontade vai Thaís vamos lá na verdade eu queria fazer um comentário sobre uma parte da fala do doutor Marco Antônio em que ele coloca a questão da possibilidade de se aplicar inclusive leis que não são as leis aplicáveis ao caso pela própria norma se a gente fosse seguir o que diz o direito material o direito civil e tal na aplicação na 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 arbitragem no âmbito da administração pública federal o próprio decreto 10.025 ele coloca que as regras de direito material para fundamentar a decisão arbitral serão as da legislação brasileira e isso me preocupa um pouco porque a gente pode ter sim por um lado eu até imagino que como os projetos são estruturados com base nas leis brasileiras provavelmente a solução deles vai estar mesmo de acordo com essas mesmas leis mas enfim pode surgir aí algum caso mais complexo em que talvez a aplicação de uma lei estrangeira fosse necessária para a solução do conflito e aí esse decreto traz essa limitação que a gente pode ter algum problema no futuro mas enfim isso só com a arbitragem no âmbito da envolvendo um órgão público da administração federal e então isso eu acho que era uma coisa que talvez valesse algum comentário seu qual que é a sua expectativa em relação a esse assunto e deixa eu ver aqui teve mais um ponto que eu anotei só que eu estou com vários arquivos abertos aqui eu estou fazendo as minhas anotações aqui online mas acho que seria basicamente isso o objeto do meu comentário e assim outra coisa também importante do que você falou a questão da segurança jurídica envolvendo os precedentes do próprio STJ a gente tem visto muito comentários assim o Brasil embora seja fundamentado na civil law a gente tem enfim com uma mudança no próprio processo civil cada vez mais a gente precisa estar atento aos precedentes entrando num esquema meio írido de que a gente tem a common law e a civil law cada vez mais coexistindo no âmbito no sistema jurídico brasileiro e isso de certa forma é uma coisa que nós advogados precisamos estudar mais essa questão dos precedentes que vinculam cada vez mais tanto as decisões judiciais quanto a atuação da administração pública então a gente já vê que as decisões até para se caminhar para a eleição da arbitragem a gente a própria AGU está ali bem claro no decreto que ela tem que fazer e nas porcarias que ela tem editado que ela tem que fazer uma análise de probabilidade dela perder aquele caso se fosse para a justiça ela tem que antever qual seria o caso qual seria a solução se fosse judicial ou seja isso é algo que a gente ainda precisa aprimorar muito o próprio o Brasil precisa aprimorar muito porque é a nova regra do jogo digamos com todos esses recursos que tem efeito vinculante enfim então eu queria o seu comentário assim você falou um pouco disso da questão da segurança jurídica que advém dos precedentes da STJ que já apontam nesse sentido inclusive já foram positivados inclusive porque o STJ já apontava para a possibilidade que agora já está posta na lei e enfim e esse outro aspecto da legislação brasileira antes do doutor Marcos responder como a gente tem outras pessoas querendo fazer pergunta eu pediria que tanto a pergunta quanto a resposta fosse um pouco mais objetiva mais sintética para que a gente não para que a gente pudesse dar oportunidade as demais pessoas em relação ao nosso horário doutor Marcos uma palavra estão ouvindo né sim muito boa sua colocação doutora Thais de fato o tempo era curto e o decreto eu tinha me preparado para analisar para falar sobre o decreto inteiro mas a gente resolvi passar um panorama dessa arbitragem o panorama internacional ele vem para mostrar eu vim para mostrar que exatamente o modelo que o Brasil utiliza ele pescou lá de fora nossa lei de arbitragem vem da lei modelo da Uncitral a gente teve a constitucionalidade também em 2001 ali do STF seguindo um modelo que vem internacional e quando a gente coloca ali a questão da lei aplicável é bem interessante mas eu acredito que quando a gente fala de legislação brasileira a própria legislação brasileira normalmente é a legislação de todos os países você tem por exemplo tratados internacionais que são internalizados e se transformam em legislação brasileira a legislação brasileira tem como uma das diretrizes também utilizar usos e costumes que são internacionalmente aceitos então quando a gente quando eu tento puxar uma interpretação para que a gente possa seguir sem abandonar aquilo que o Brasil tem como conhecimento e usa todo dia para poder atuar nos seus negócios eu acredito que quando se fala em legislação brasileira a gente também vai encampar em situações internacionais aquelas normas internalizadas e modelos previstos na nossa lei que autorizam o uso internacional sem ferir a legislação brasileira existe a lex percatória como eu disse existem os tratados a própria diretriz das guidelines da IBA para a questão de conflito de interesses dos árbitros é uma diretriz uma soft law e que faz parte está colocada dentro do decreto para você poder utilizar então se você usa uma diretriz da IBA você está usando uma norma internacional autorizada pela legislação brasileira então você está usando a legislação brasileira então acredito eu que os casos concretos a despeito dessa utilização vão ter uma solução pelo árbitro especialista conhecedor dos limites dessa utilização sem desrespeitar a legislação brasileira eu acho que é exatamente por aí obrigado doutor Marco só aproveitando a deixa aqui a faculdade inspirar está programando ou tem programado algum curso de infraestrutura e está envolvendo a arbitragem nesse curso se por acaso estiver sendo programado só para uma agulhadazinha aqui para a gente poder trazer a arbitragem para o campo acadêmico sabe o que é interessante doutor Silvio assim a arbitragem você pode pensar todo mundo fala assim ah ele é árbitro ele é árbitro não às vezes ele é arbitralista o árbitro ele vai ser no dia que ele for nomeado por alguém para poder ocupar ali a cadeira e depois resolve o litígio depois ele não é mais árbitro nada mas ele pode ser um arbitralista então assim para você ser árbitro você vai ser nomeado por alguém e você vai precisar contar com a confiança daquela pessoa que está te nomeando te indicando como sendo conhecedor daquele tema então uma pessoa que estuda muito direito securitário vai poder ser nomeado como um árbitro para resolver uma controvérsia de seguro de resseguro por exemplo e noções de arbitragem realmente é recomendável que ele tenha então assim por exemplo como a gente comentou aqui o professor Rafael falou de ferrovia a gente tem um curso na faculdade de inspirar da área de ferrovias tem lá temas na matriz curricular envolvendo como funcionam as concessões ferroviárias tem um curso sobre a parte aeronáutica então tem lá o direito aeronáutico então se você pega a matriz curricular você vai entender todo aquele tema e algumas regras por exemplo sobre licitações então você está começando a se preparar ali para ser nomeado um árbitro naquele ponto mas não necessariamente você vai ficar especialista em arbitragem então a gente tem que diferenciar se eu estou buscando um foco a ser nomeado eventualmente como o árbitro ou se eu quero aprender a arbitragem então a gente tem lá os cursos na faculdade inspirar dos modais aeroportuário o rodoviário e o ferroviário alguns outros temas que envolvem isso aí que a parte de geotecnia e meio ambiente e compliance que é muito importante isso cabe a todo mundo e a gente também tem inclusive está sendo lançado um curso onde a gente vai ter na matriz a arbitragem para tratar de PPP e concessões então para quem for buscar curso seja lá ou seja em qualquer local a gente tem que entender que o árbitro vai ser um especialista não necessariamente só em arbitragem porque a pessoa pode estudar arbitragem a vida inteira mas não pode ser nomeada para solucionar um conflito de comércio de açúcar como eu comentei da Sugar Association of London então a gente tem que diferenciar essa questão mas sim temos cursos que vão preparar e vão direcionar para esse cenário de arbitragem na faculdade inspirar ok eu achei muito importante esse seu esclarecimento em trazer que árbitro não é profissão árbitro é uma condição que a pessoa tem de estar num procedimento arbitragem coordenando o processo então esse é o árbitro saiu do procedimento ele é um arbitralista ele é um estudante é um defensor é um arbitralista muito bom essa sua colocação doutor Marcos doutor Rafael doutor Rafael a sua pergunta não na verdade a pergunta para o Marco temos alguns minutos aqui ainda a pergunta para o Marco é você já fez algum trabalho de arbitragem no Brasil relacionado a infraestrutura de transporte doutor Marco está sem áudio Marco aí agora vamos lá sim a arbitragem e a infraestrutura elas estão entrando digamos a gente está fazendo esse painel aqui e a gente está entrando em conjunto nesse tema para poder aproveitar as novidades que o Brasil vem desenvolvendo eu já tive questões envolvendo discussões de outras situações imobiliárias mas não especificamente de infraestrutura então o cenário é apto para que todos possam adentrar no ramo a OAB trabalhando por isso doutor Silvio para a qualificação aqui dos advogados e a divulgação dos assuntos para que a sociedade possa estar preparada para atender a essa demanda essa vindoura demanda obrigado obrigado mais alguém quer fazer alguma pergunta eu perguntaria o doutor Rafael o senhor trouxe uma visão de toda a rede ferroviária que está sendo desenvolvida eu não ouvi falar do DF tem alguma coisa prevista para o DF essa Norte Sul vai chegar até o DF tem alguma algum conhecimento desse aí dessa dessa parte tem existem dois projetos que a gente já discutiu aqui em Brasília um especialista tá o primeiro envolve uma recuperação da malha da FCA que passa em Brasília para que se crie o trem vamos dizer regional entre Brasília e Goiânia tá existe a possibilidade de serem feitos alguns testes para viabilizar a recuperação da malha para o uso com esse objetivo tá bom só que não chegaria nesse primeiro momento até porque nós não temos a malha até Goiânia então seria para que pudesse atender o interior do Goiás os limítrofes com DF na região de Valparaíso então aquela região todinha os profissionais que trabalham em Brasília poderiam ter este veículo de deslocamento sentido o plano piloto né cuja estação central seria na roda ferroviária ao final do eixo monumental esse é um primeiro projeto e a nível de metrô DF existem sim comentários com relação ao prolongamento da malha ferroviária para Samambaia tá uma extensão dessa malha dos atuais 60 quilômetros existentes nós teremos uma extensão dessa malha chamada de expansão Samambaia tem outros projetos que eu já escutei internos dentro do DF inclusive um trem que estaria fazendo interligação da estação central do DF até o UNB então existem projetos mas mais concreto se já houveram finalizações ou conversas a respeito tem a expansão Samambaia e essa questão Brasília Valparaíso teriam essas duas oportunidades para Brasília muito obrigado doutor Rafael e nós temos aqui um participante o doutor Jorge ele está fazendo uma pergunta como ele não direcionou a pergunta eu vou endereçá-la também ao ao senhor doutor Rafael em razão de ser credenciado pelo Inmetro ele pergunta o que acha do de a credenciação do Inmetro em obras de infraestrutura é o Inmetro eu fui convidado há dois anos quase dois anos atrás a participar de um processo junto ao Inmetro respondendo perguntas entrevistas enfim sobre o meu perfil para atuar como um especialista em projetos de infraestrutura pelo Inmetro o que é isso na verdade não sei se todos sabem o Inmetro ele tem uma parceria com o governo federal através da equipe da PPI onde pretende-se que novos projetos envolvendo infraestrutura de transporte no Brasil passem por um processo de acreditação ou seja esses projetos ao invés de eles serem liberados diretamente para processos licitatórios eles podem ser encaminhados para um grupo de especialistas credenciados no Inmetro para que haja uma análise por exemplo quanto a execuibilidade daquele contrato daquele projeto se os materiais os serviços estão acoplados àquele projeto atendem a necessidade fim daquele projeto enfim uma análise daquilo que está sendo proposto de projeto por especialistas da área de forma que nós tenhamos a oportunidade de expor a nossa expertise dentro da área no meu caso a área ferroviária então seria exatamente isso como especialista do Inmetro ok agradeço a resposta e doutor Jorge sua resposta é creio que foi satisfatória a sua pergunta doutor Afonso o senhor disse aqui para nós que existe um receio ou um medo dos pequenos empresários na utilização da arbitragem eu entendo perfeitamente isso aí que nós temos a lei da arbitragem 9307 de 96 mas que eu particularmente considero de 2001 porque nesses cinco anos da edição da lei ela teve discussão no STF sobre a sua constitucionalidade em uma ADI ajuizada pelo PDT na época depois dessa decisão do STF houve uma corrida das pessoas a desenvolverem câmaras então eram câmaras que usavam o logo do TJ eram câmaras que colocavam árbitros sem a menor condição de fazer uma arbitragem então nós passamos por um período aí de quase dez anos em que a arbitragem ela foi desacreditada pela sociedade em 2010 o ministério público ele fez um ataque com aquelas câmaras existentes na época e ela de forma que em relação às câmaras houve uma moralização e em relação aos árbitros as câmaras se comprometeram a utilizar árbitros que fossem preparados para fazer uma arbitragem então tanto em relação às câmaras quanto em relação aos árbitros houve essa intervenção do ministério público de forma que essa credibilidade na arbitragem é que estamos nesses últimos dez anos eu comecei com arbitragem em 2009 estamos nesses últimos dez anos procurando e que já conseguimos eu diria em torno de 90% a devolver ou a resgatar essa credibilidade da arbitragem então eu perguntaria ao senhor como é que como tem profundo conhecimento de tanto do pequeno do pequeno empresário como dos problemas que eles têm como é que a gente pode mostrar ou devolver essa credibilidade da arbitragem ao pequeno empresário é o como você colocou realmente houve uma na no passado eu cheguei a fazer algumas arbitragens aí há muitos uns 20 anos atrás mais ou menos é o que você colocou várias câmaras foram criadas ali cada esquina você tinha uma câmara de arbitragem com símbolo do TJ com símbolo da federação com símbolo do sindicato então isso foi foi criando uma 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 quantidade enorme de de pessoas que começaram a trabalhar nisso e foi e foi caindo em descrédito foi caindo em descrédito para a gente voltar isso aí eu concordo com o que o Marco colocou talvez criar como é que chama a arbitragem especial de pequenas causas criar um sistema assim de pequenas causas que a gente possa trabalhar com o pequeno empresário e começar a criar esse desenvolvimento para que a gente volte a ter essa credibilidade deixando claro com vocês o setor não é contra o setor acha que ela deve existir mas nós temos algumas preocupações que eu coloquei aqui que vocês tem que conversar TCU está sabendo disso os tribunais de contas estão sabendo o ministério público está sabendo porque depois a gente começa a fazer um monte de obra você começa a fazer esses entendimentos e aí chega um cara lá na frente que a gente tem sofrido isso ah eu não concordo esse acordo não é não é viável e começa a embarreirar as coisas o que nós temos que quebrar são essas barreiras e tocar os processos o que hoje gera insegurança jurídica hoje a pessoa começa uma obra ele para que ele não sabe se ele vai conseguir concluir porque toda hora ele está tomando uma pancada está tomando uma cacetada do ministério público está tomando uma cacetada do tribunal de contas nós temos um exemplo aqui doutor Rafael sabe a BR-60 quantas e tantas pessoas morreram na BR-60 porque o tribunal de contas parou a BR-60 e ficou seis anos parado que morreu de gente naqueles seis anos para chegar no final não está tudo certo quer dizer pararam um processo lamentavelmente a BR-60 era Brasília Goiânia todo mundo conhece era rodovia que tinha um movimento astronômico sempre tem e de repente para-se uma obra e continuou tendo acidente foi morrendo foi morrendo e ficou por isso mesmo seis anos depois ah não pode continuar está tudo certo quer dizer essas ações que acontecem hoje no país é que gera essa insegurança no empresário o empresário hoje começa a obra sabendo assim deixa eu ver o que vai acontecer no caminho a gente não sabe o que vai acontecer então o empresário está sempre com medo tá então e Brasília tem um aspecto especial porque Brasília ele não é estado nem é município né que vira aquela bagunça toda então é isso que nós temos que fazer trazer essa arbitragem de volta para dentro do setor para voltar a ter credibilidade para voltar a transparência entendeu igual foi colocado pelo doutor Mar ah o complice eu sugeri a lei aqui do DF foi uma sugestão minha tira a palavra complice com integridade complice é lá nos Estados Unidos existe há 100 anos o complice nos Estados Unidos 100 anos o complice nos Estados Unidos funciona há 100 anos aqui no Brasil nós temos que começar a criar cultura de integridade é um processo cultural evolutivo não adianta você agora chegar para o empresário ó a partir de hoje você é íntegro solta uma lei aí que o cara é íntegro e o empresário tem que evoluir essas coisas tem que ir crescendo devagarzinho e a gente construindo tá então eu acho que dá para trazer dá para completar só falando uma coisa para o doutor Rafael o eixo o eixo Brasília-Goiania hoje eu sou eu sou coordenador da câmara do CODES aqui DF do eixo Brasília-Goiania nós estamos num trabalho forte para tentar fazer a ferrovia tentar desenvolver a ferrovia não só passageiro porque só passageiro ela é inviável mas com carga para chegar a NAPS para ligar Norte Sul e tentar desenvolver nós estamos sugerindo isso fazendo esse trabalho com Goiás e DF e com relação a passageiro de Formosa depende da empresa privada que ela é dona da rede e precisa do investimento privado ali e o entendimento entre os dois estados também nós já discutimos Ok? Ok muito obrigado e por falar em CODES aqui o meu abraço especial ao doutor Paulo Muniz o presidente do CODES que é uma pessoa que eu admiro muito como o nosso tempo está muito curto eu iria conceder cinco minutos mas eu vou reduzir para três para que cada um de vocês façam o seu encerramento vamos começar pela doutora Thais Três minutos Ok Obrigada acho que eu vou ser até mais breve do que isso na verdade só queria agradecer ao convite e a todos os colegas que partilharam conosco desse tempo na manhã de hoje e parabenizar novamente a comissão doutor Silvio pela iniciativa pelo debate atual pertinente e de interesse de todas as áreas em especial da infraestrutura muito obrigada doutor Rafael Silvio eu gostaria de fazer eu vou fazer o meu encerramento com uma complementação da pergunta do 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 George quando ele pergunta sobre vantagens e desvantagens falar uma coisa rápida existe vantagens e desvantagens com relação a acreditação de projetos pelo Inmetro existe a vantagem é que você minimiza a possibilidade de projetos errados saírem para o mercado exatamente o que o Afonso falou você tem erros obras são paralisadas exatamente porque não tem uma análise criteriosa de especialistas em projetos seja ferroviário rodoviário aeroportuário portuário enfim quando você tem pessoas que tem vivência de 10 15 20 anos naquela área e essa pessoa é convidada a participar da avaliação do projeto é muito provável que possíveis erros sejam eliminados o que vem depois disso a arbitragem entra exatamente para resolver possíveis problemas que venham acontecer em projetos que já estão liberados no mercado ela vem para sanar problemas não somente na esfera jurídica mas talvez na esfera técnica e a questão do compliance que foi citado é outra ferramenta ela está sendo introduzida agora por quê? porque nós tivemos diversos projetos nos últimos 20 30 anos com diversos problemas basta ver a ferrovia norte-sul 33 anos e ela ainda não foi complementada do início ao fim então seja eu acredito sim isso é importante que o Inmetro atue junto com o governo federal a RINA que é uma empresa italiana no Brasil atue também na acreditação desses projetos para que a gente tenha o menor número de erros a arbitragem vai continuar atuando mas os erros serão menores e agradecer a todos pode falar a vontade pode terminar agradeço pelo convite tá bom muito obrigado agradecer a doutora Thais pela participação ao doutor Marco pela participação ao doutor Afonso e eu estou à disposição tá de todos vocês dos presentes para as dúvidas e as necessidades que tiverem a gente pode estar tratando num particular tá bom muito obrigado doutor Silvio pelo convite ok doutor Afonso eu agradeço a participação numa mesa tão deleta assim tão de alto nível e dizer que nós aqui estamos à disposição para as discussões para a abertura da arbitragem voltando reafirmar não somos contra nós entendemos que a arbitragem é uma ferramenta importante para que a gente possa agilizar e fazer os nossos contratos tá agora eu sempre coloco isso às vezes eu sou até chato em insistir porque a gente passa por isso diariamente os órgãos de controle tem que estar afinados por isso então nós vamos ter problema lá na frente faz-se um entendimento faz-se tudo depois de tudo parado mesmo que o TJ coloque alguma coisa de referente mas chega lá na frente um órgão de controle deles faz para um processo e atrapalha a gente tem que ter muito cuidado com isso e ser definido com essas coisas agora agradeço ao Marco a Thais ao Silvio a Asbrae está à disposição aqui para para discutir e debater esses processos que são de grande importância e passar a dar tranquilidade cada vez mais para as empresas obrigado a todos doutor Marco gostaria de finalizar dizendo que é um momento assim tomando o título do evento a infraestrutura é um momento o decreto é recentíssimo de setembro de 2019 é a hora de todo mundo começar a se preparar há espaço para vários agentes para a advocacia em si a posição de ocupar uma cadeira num painel como árbitro o advogar os empresários o setor acadêmico eu acho que é um cenário bastante interessante para investidores a característica da arbitragem para a administração pública em que o particular precisa adiantar as custas já aciona uma lanterna para os funders aqueles que financiam os litígios então é um cenário que chama a atenção de muita gente e recente a modernidade como a questão da ferrovia está implantando um novo cenário também então é hora de todo mundo começar a se preparar porque na hora que vem na hora que o pessoal vier a demanda a gente vai estar todo mundo preparado agradecer o convite doutor Silvio foi muito bacana participar aqui nesse evento agradecer a doutora Thais com as colocações o professor Rafael foi muito animado foi muito importante e esperamos aí poder contribuir em outras oportunidades com o que vier a respeito de infraestrutura arbitragem no cenário do nosso país vamos em frente obrigado eu recebi um puxão de orelha aqui do doutor Marco Antônio que no currículo dele eu deixei de citar que ele é diretor de arbitragem do Centro Internacional de Arbitragem e Mediação me desculpe doutor Marco por essa falha mas eu quero agradecer aqui a doutora Thais doutor Rafael doutor Afonso doutor Marco por nos trazer esse conhecimento maravilhoso da infraestrutura no Brasil e saber que nós como arbitralistas nós temos um longo caminho a percorrer na área de infraestrutura na área aí de forma geral da administração pública o decreto é recente a gente sabe que a administração pública ela ainda está se organizando apesar de já termos casos de infraestrutura que já está já está sendo solucionado pela arbitragem mas ainda está em evolução a arbitragem na administração pública e principalmente na infraestrutura mas eu agradeço a todos vocês por atenderem o nosso convite nos colocamos à inteira disposição de vocês e agradeço também a presença da doutora Andréia com a gente desde o início foi ótimo muito obrigado e a gente vai ter outros eventos dentro desse ciclo de palestra aí sobre arbitragem na administração pública sendo que no dia 14 nós já temos programados temos programado com um professor da Universidade do Chile que vai trazer para a gente a gestão e inovação colaborativa então vai ser algo como se aplicar os métodos adequados dentro de uma gestão então e em seguida nós estamos nós planejamos e estamos trabalhando para trazermos aqui a a visão dos tribunais sobre a arbitragem na administração pública isso aí a gente discute mais tarde muito obrigado a todos e boa tarde para vocês e mais uma vez agradeço a todos os participantes e a todos aqueles que estiveram nos ouvindo e vendo hoje muito obrigado um abraço um abraço a todo mundo desligando e encerrando